Em mais um encontro com empresários agora em São Paulo, o secretário executivo do programa de parcerias de investimentos Moreira Franco falou sobre as concessões na área de infraestrutura. Moreira Franco disse que o programa de parcerias de investimentos funciona como força-tarefa para impulsionar um modelo de gestão com mais diálogo nos ministérios e agências reguladoras e que a estrutura deve deixar de existir depois que cumprir essa tarefa. Nós temos que conversar, temos que ouvir, temos que buscar todos aqueles que se dispõem a contribuir, a participar, a investir no país, para o país voltar a crescer. Não há outro caminho a não ser crescer. O país precisa de investimento para crescer, para gerar os empregos necessários. Vamos ter condições de garantir aqueles direitos essenciais do cidadão que o primeiro deles é a igualdade de oportunidades. Outra novidade é que o orçamento deve ter espaço para garantir mais recursos à empresa de planejamento e logística EPL, criada em 2012. A ideia é melhorar a qualidade dos projetos apresentados para os empresários e investidores, com informações mais claras e precisas. O nosso objetivo é criar um ambiente que seja concorrencial, que as empresas tenham acesso a todas as informações, que os editais sejam claros, que o papel de cada um dos órgãos estejam bem definidos, que nós possamos restabelecer um ambiente de confiança.